GINA DO TEATRO VOTE EM GINA DO TEATRO ESTAMOS JUNTOS PARA UMA CULTURA MELHOR É NÓS IRMÃO TODO MUNDO É NÓS GINA É NÓS GINA DO TEATRO EU CONHEÇO EU CONHEÇO EU CONHEÇO EU CONHEÇO É NÓS GINA TAMOS JUNTOS IRMÃO EU CONHEÇO EU CONHEÇO EU CONHEÇO VOTE EM GINA EU CONHEÇO